E é uma brincadeira que existe aqui no sul, eu não sei o quanto existe no resto do Brasil, mas é que se diz muito assim que quando a gente entra na quarta ou quinta década da vida, a gente entra na fase do com dor. E o que seria passar metade da vida com dor? Imagina tudo que tu vai deixar de fazer. Imagina quanto que tu vai gastar em remédio. Imagina quanto tu vai gastar o teu tempo tendo que ir no médico, tendo que resolver esses problemas de dor. E quanto tempo tu vai deixar de fazer as coisas boas da vida, aquilo que tu gosta, aquilo de solidariedade, de ajuda, daquilo que a gente pode fazer para esse mundo ficar melhor. Porque se tu está com dor, não dá vontade de fazer nada, né?